Estou dando uma pergunta. Quando a gente fala de ir na contramão do branding moderno, isso é uma provocação nossa, não vou colocar vocês no meio, mas nós estamos provocando a galera que está assistindo e os empresários, o Brasil todo, a refletir sobre onde você está colocando o seu negócio, que bandeira seu negócio, em princípio, seu negócio vai levantar, para que você gere o princípio básico, tipo o alimento, que é o resultado. Que é o dinheiro. No final das contas, a empresa tem que se pagar e gerar um lucro. Exatamente. A não ser que você seja uma ONG. Que aí não é empresa. Que não é empresa. Até associação tem fins lucrativos. E é uma provocação nossa, porque, inclusive no podcast passado sobre o bom mocismo, tem uma conexão com esse conteúdo, muitos negócios acabam abraçando uma forma de... sabe quando você fala assim, cara, não, eu sou bom, eu consigo, eu vou te ajudar, fica tranquilo, eu vou solucionar um negócio para você. E fica muito maçante isso. Porque o cara fica muito auto, como é que fala? Se auto intitulando o ideal, o certo. E aí você perde a profundidade do que de fato é verdade nisso. Vou dar um exemplo claro disso. puxando um pouco para a sustentabilidade, que é uma coisa dentro do agro que ninguém entende nada. Tipo assim, quem não está, não entende. Mas é obrigatório o agro ser sustentável. Tipo assim, e nem sabe o que é. Por exemplo, político, é o político. A galera desceu a lenha, que o Brasil não cuida. Vou botar todo mundo na régua. O Brasil inteiro não cuida da Amazônia. A galera lá fora, os europeus lá. Desceram a lenha. Aí artista, desceu a lenha, que a gente não cuida. E tal, e foto. Foto, 2007. O Leonardo DiCaprio fez um negócio dele. DiCaprio, é. Ele está vendo aí, inclusive. Aí, cara. Tipo assim, a galera não faz ideia de como é o cultivo. Das práticas sustentáveis. Porque você fazer a queima é uma prática sustentável. Isso, é uma prática que tem tradição. Sustentável, controlada e que ajuda o solo. Isso. Tipo assim, ajuda o solo. No Pantanal, tem queima todo ano. Todo ano. Todo ano tem queima lá. A gente que é no Mato Grosso do Sul, a gente sabe disso e tudo mais. E quando vai para a Globo.com, para o G1 lá, e fala que o Pantanal está queimando, acho que o... Cria um vilão, né? Cria um vilão. Mas, pô, queima todo... É que agora que a mídia colocou o foco lá para falar que o Pantanal está em chamas. Tem momentos, principalmente na seca, né? Que realmente agora vai começar, né? Agora no inverno. Vai começar a seca e sempre vai ter focos de queima lá. Então, colocou o agro como um vilão, que não poderia, na verdade, né? É aquele negócio que quem falou assim, como que o setor do turismo está atrapalhando a cidade bonita. Pô, não tem como, cara. Não tem como isso. Não tem como. É impossível, né? E o produtor rural, ele quer ser sustentável. Ele é o primeiro... Claro, faz sentido para ele. Exatamente. Mas não o sustentável da galera, né? Tipo assim, você tem um carro, você vai ali e vai bater no poste. O prejuízo é de quem? É seu, cara. Você acha que o produtor vai falar assim, ó, vou tacar fogo aqui, porque aí vai matar meu gado. Olha só. Vou tacar fogo aqui, que vai matar meu gado, vai matar a flora, a fauna e a flora todinho. Não faz sentido. O prejuízo que vai pagar é ele, cara. Então, assim, é questão de lógica. Essa questão da... Às vezes o óbvio precisa ser dito. É. O arroz e o feijão base. Só para concluir. Então, assim, você olha na superfície da coisa, não, tem que ser sustentável. Cara, ninguém discorda desse óbvio isso. Tipo, tem que ser sustentável. É isso. Agora, você vai se aprofundando, o que é ser sustentável? Aí já não sabe. Já... Entendeu? E o que acontece? Colocando negócios locais, assim, restaurantes e tudo mais. Pô, todo restaurante fala que tem a melhor não sei o que da cidade. O novo conceito. O novo conceito é a melhor. A melhor pizza da cidade. A melhor lasanha da cidade. A melhor parmegiana. É. Cara, mas vamos sair do discurso óbvio e superficial da coisa, né? Nem óbvio precisa ser dito. Mas não se fala tão superficial. Você tem que saber os motivos pelo qual você está dizendo. Está dizendo que é melhor. Que é melhor. E isso é um efeito desse mundo moderno que rompe o passado. Ele quer romper. Tudo aquilo que a gente construiu rompe. Não. O melhor agora é isso. Cara. Olha para a arte. Olha para a cultura. O melhor agora é isso. O que você falou tem todo sentido, cara. E no agro não cola essas coisas, né? A gente é mais chucrão. Porque o agro ele é tradicional, cara. Então não tem como você falar assim, a partir de agora, tudo que você fez aqui, cara, você esquece, primeiro que o agro ele não é fast food, velho. Entendeu? Não tem como, né? Você não faz uma picanha de um gado em seis meses. Você não faz. Entendeu? Então é uma construção, uma tradição, um trabalho. Um trabalho que envolve muitas pessoas, envolve uma cultura. Processo. Envolve processo. Ah, então o Lula está esperando o gado crescer para você dar a picanha. Se for precoce aí, em dois anos ele consegue. Mas assim, a média no Pantaná é maior. Só que o que eu quero dizer com isso, cara. Eu concordo plenamente com o que você falou. E é algo que eu defendo e eu tenho uma crítica em cima disso. A gente não gosta de falar de crítica, né? Mas eu... Ponto de melhoria. Porra. Que seja, caramba. Otimizações processuais. Cara, você não consegue... Igual você falou, vocês falaram aqui também. Resultado, cara. Você não consegue resultado em fast food no agro. Entendeu? Não é que você vai chegar lá. O Renato viveu isso na pele dele. Porque uma coisa é você chegar e falar assim para o produtor, olha, vou aumentar a produtividade da sua fazenda. Certo? Aí você vai chegar lá, você vai abrir o PowerPoint, sei lá, vai abrir o computador e vai falar assim, ah, é o seguinte, é só o seu tirar. Tira esse sal aqui. Vamos comprar aquele sal melhor da empresa tal, não sei o que lá. Vamos comprar aquela pastagem lá, não sei o que. Não, vamos trocar seu trator também, porque agora o trator anda sozinho. Aí você joga sobre ele um monte de coisa. Só que você que está levando, você não tem noção da dor do cara lá. Do impacto ali. Do impacto que vai ter. E você também não tem a prática e a vivência disso. E você não vai ter nem a responsabilidade. E nem a responsabilidade, porque o seu interesse ali é outro. Mas para trazer resultado, cara, igual você está falando de sustentabilidade. Cara, quer país mais sustentável que o nosso, cara? Porque a nossa lei obriga o cara a ser sustentável, velho. O produtor não tira um real no banco. Hoje, eu ia falar o nome do banco. 20% da propriedade. Eu ia falar o nome do banco. O produtor não tira um real do banco hoje se ele não tiver com o cadastro ambiental regularizado, se ele não tiver com toda essa parafernália burocrática de ESG, que agora é a onda do momento. Então, se o cara não estiver tratando bem os funcionários, que é óbvio, velho, é óbvio. Se o cara não estiver cuidando dos seus animais, com toda a parte sanitária, dando as vacinas, cara, isso é óbvio, velho. E tudo o produtor faz, entendeu? Agora, bate em cima de fatos e casos que, cara, pega então aquele cara lá aqui, que está lá na Amazônia, pergunta se algum frigorífico está... Pergunta se um frigorífico está comprando do cara lá. Não vai comprar, cara, porque irregularidade tem que ser combatida. Mas não pode dizer que o setor do agronegócio, que o produtor rural, que o Brasil está desmatando, que não sei o quê. Não pode jamais dizer isso. Porque o próprio ambiente do agro brasileiro, ele já é um ambiente que força a sustentabilidade no cara, entendeu? Não, é um absurdo também você dizer que o setor inteiro... Não. Porque, cara, laranja podre vai ter em qualquer grupo que você queira selecionar. O grupo mulheres vai ter lá na Amazônia, senão não teria mulher na cadeia. É, exato. Homens, óbvio que vai ter, senão não teria homens na cadeia. Pô, qualquer grupo, direita, esquerda, o agro, a indústria, sempre vai ter uma laranja podre. Só que, obviamente, existe mais gênero por trás, empurrando... É. Empurrando essas pautas pelos interesses. E justamente a ideia de controle, né? De controle. Porque o setor do agro, as pessoas por trás do setor do agro, a gente está começando a dizer, né? Cara, é um setor que tem muito poder. Tem. E se esse poder, quem está querendo esse poder, não consegue controlar direito o que está acontecendo ali, eles precisam empurrar alguma agenda para enfraquecer o setor. Tchau.